E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós estamos entrando agora no terceiro ciclo, que equivale ao quarto bimestre, certo? Então, neste quarto bimestre, nesta aula em específico, que é a nossa primeira aula de história do quarto bimestre, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a expansão marítima. O mundo conhecido até o século XV. Para compreender o que foi a expansão marítima europeia, precisamos fazer um exercício. Imaginar o mundo sem telefone, sem internet, sem televisão ou qualquer forma de comunicação imediata. Com isso em mente, vamos estudar o que os europeus do século XV sabiam sobre o mundo e o que passaram a conhecer a expansão marítima. Já imaginou, gente? Nós, no mundo de hoje, sem telefone, sem internet, televisão ou qualquer outra forma de comunicação imediata? Vocês já pararam para pensar nisso? Como que seria a nossa vida? Ainda mais em meio à pandemia? Já pensaram nisso? Já pararam para refletir sobre isso aí? Esta era do mundo, aqui é era, tá? Esta, quer dizer, e eu coloquei este, não é este, beleza? É esta. Esta era do mundo, conhecida pelos europeus no século XV. Observe bem e reflita. Este mapa corresponde aos mapas que conhecemos hoje. O que era diferente nesse mapa? Quais regiões da Europa se desconheciam e quais conheciam mais detalhadamente? Então, no nosso mapa atual de hoje, são totalmente diferentes, né, gente? Depois vocês observem aí. E você pode ter notado o mundo conhecido pelos europeus. Por exemplo, reúna-se em suas vizinhanças a própria Europa, a parte da África, a parte da Ásia. O conhecimento que se tinha de um mundo do século XV era muito limitado, geralmente vindo de mapas gregos, romanos e principalmente dos comerciantes que viajavam pela região. A maioria dos europeus pouco sabia sobre o extremo oriente e pouca informação que chegava era baseada nos relatos viajantes, de forma imprecisa e repletas de elementos fantásticos. Então, com essas vizinhanças aqui que nós temos, ele era conhecido como no século XV e ele era muito limitado, Por quê? Porque vinha esclarecimentos para eles, vindo dos mapas gregos, romanos e principalmente dos comerciantes que viajavam pelaquela região. Aí era onde se dava notícia de como que era, né, fora daqui. A maioria dos europeus pouco sabia o extremo oriente e a pouca informação que chegava era baseada nos relatos dos viajantes, de forma imprecisa, com elementos fantásticos. Então, era a forma de conhecimento que a gente tinha naquela época. O livro do viajante, Marco Polo, nascido em Veneza, é um exemplo de fonte de informação em que relatava as viagens que fez pelo Oriente, incluindo a China, as riquezas, as características e os costumes dos povos que teve contato. Então, esse cara do livro do viajante, que é o Marco Polo, ele foi nascido em Veneza e ele é o exemplo dessa fonte. Por quê? Porque ele viajou, né, ele viajou bastante. Então, com essas várias viagens que ele fez, ele conheceu e ele foi até na China. Então, era onde que ele detalhava as riquezas, as características, os costumes dos povos, né, com quem ele esteve em contato. Pelos lugares onde ele viajou, pelo que ele passou, então ele teve esse contato. Então, ele saiu relatando e isso aí foi levando esse conhecimento. Na época, acredita-se que a terra era plana, semelhante ao formato de um prato, e que os navios, quando chegavam ao fim do mundo, na linha do horizonte, caíam em um abismo sem fim. Isso aqui não, né, gente? Então, naquela época, eles acreditavam, né, que a terra era plana, e a terra nunca foi plana, né, que é semelhante a um prato, e que os navios, quando chegavam ao fim do mundo, caíam num abismo sem fim. É complicado, né? Nessa época, as viagens marítimas eram arriscadas e longas demais, o que terminava exigindo grande quantidade de recursos materiais. Os barcos movidos, com os barcos movidos, a remo ou a vela, a sobrevivência dos navegadores, eram bem delicada, pois a alimentação era racionada, com pouca variedade, e geralmente não tinha boa qualidade. Esse quadro colaborava para o surgimento de várias doenças. Mas o que fazia todo esse risco valer a pena? As riquezas eram essa, ouro, pratas e pedras preciosas. As respostas, além, vai além e pode surpreender-os. Então, nessa época, essas viagens marítimas, elas eram muito arriscadas e longas demais, e que terminavam exigindo uma grande quantidade de recursos materiais. Os barcos eram movidos a remo ou a vela, e a sobrevivência desses navegadores era bem delicada, pois a alimentação era racionada e havia pouca variedade, geralmente não tinha boa qualidade. E esse quadro, ele colaborou muito para o surgimento de várias doenças. Mas o que fazia todos os riscos valer a pena? As riquezas eram a prata, o ouro, a prata e as pedras preciosas. Então, a gente pode surpreender com essas características. Atenção! Embora a descoberta de uma rota africana para o Oriente fosse, para os portugueses, algo cada vez mais realizável em razão dos avanços técnicos, foi a exploração comercial da costa africana o que, de fato, impulsionou as viagens no período. Todo esse esforço era para ter acesso às especiarias do Oriente, além das riquezas minerais. Você sabe que as especiarias eram essas. Especiarias podiam ser uma flor, um fruto, uma semente, uma casca de planta, secos e com forte aroma, como o cravo, a canela, a noz noscadas, a canela, a gengivre, o sândalo, entre outras. Então, veja bem, gente. Embora essa descoberta da rota africana para o Oriente fosse, para os portugueses, algo cada vez mais realizável em razão dos avanços técnicos. E foi a exploração comercial da costa africana que, de fato, impulsionou a viagem nesse período. E todo esse esforço, a gente tem acesso às especiarias do Oriente, às riquezas minerais. E essas especiarias eram, as especiarias podiam ser uma flor, um fruto, uma semente, uma casca de planta, os secos com cheiro, com aroma forte, como o cravo, a canela, a noz noscada, a gengivre, e entre outros. Para o grupo mercantil, a expansão marítima era comercial e aumentava os negócios, superando a crise do cego. Para o Estado, trazia maiores rendas, para a nobreza, cargos e pensões. Para a Igreja Católica, maior cristianização dos povos bárbaros. Além do acesso às especiarias e aos metais preciosos, a expansão marítima foi norteada por conquistas de mais terras, conquistas de fiéis à Igreja Católica, conquistas dos mercados consumidores que eram produzidos na Europa. Então, galera, para esse grupo mercantil, a expansão era comercial e ela aumentava seus negócios. E o que aconteceu? Ele superou a crise daquele século. Para o Estado, trazia maiores rendas, para a nobreza e pensões. Para a Igreja Católica, o cristianização dos seus povos. E além do acesso às especiarias e aos metais preciosos. Ela foi norteada por a expansão marítima, ela foi norteada por as conquistas de mais terras, conquista de fiéis para a Igreja e a conquista dos mercados consumidores que era produzido pela Europa. Uniformização do mundo. No começo do século XVI, o mundo era mosaico e civilizações e cultura. Destacava-se a China, a Europa cristã, o Império Turco, o Otamo, uma África com forte presença islâmica ao norte e composta por diversos reinos do sul. Na Índia, o sultanato de Delhi seria substituído em pouco tempo pelo Império, grão mogon islâmico, mais tolerante com o hinduísmo. No sudeste asiático, na cidade mercantil da Malaca, exercia influência sobre toda a região. Na América, brilhavam os impérios Inca e Asteca. Então, com a descoberta desse novo mundo que se deu no século XVI, o mundo mosaico e as civilizações e culturas. Destacava-se a China, a Europa cristã, o Império Turco. Na África, com a forte presença islâmica ao norte e composta por diversos reinos ao sul. Na Índia, o sultanato de Delhi seria substituído em pouco tempo pelo Império, grão mogol islâmico, mais tolerante com o hinduísmo. E no sudeste asiático, a cidade mercantil Malaca, exercia influência sobre toda a região. E a América brilhava os impérios Inca e Asteca. Aos poucos, porém, a Europa assumiria o papel de catalisador, de um processo histórico que levaria à integração de diversas civilizações em um mercado mundial. Emergizando a Idade Média, a curiosidade, o período entre a segunda metade do século XVI e o século XV, aliás, do século XIV e o século XV, foi marcado por adversidades na Europa, a Guerra dos Cem Anos, na França e na Inglaterra. O poste, a peste negra e a desorganização da produção agrícola, que levou a um surto de fome, tiveram profundas consequências. Muitas rotas comerciais terrestres foram interrompidas. A população do continente diminuiu significativamente. Então, gente, e por aí segue esses nossos conhecimentos. A oferta da moeda se limitava cada vez mais na Europa, pois os metais preciosos eram desviados para o Oriente em troca de especiarias e outros artigos de luxo. E as minas de ouro e prata do continente europeu se esgotavam. A falta da moeda prejudicou ainda mais o comércio. Além disso, o monopólio da lucrativa rota mediterrânea das especiarias exercido pelas cidades italianas, especialmente Veneza, restringia a possibilidade de lucros de outras cidades europeias. Esses fatores levaram o grupo mercantil europeu em uma formação de buscar novas alternativas para expandir o comércio. Uma delas foi a navegação atlântica, que se originou do processo da expansão marítima europeia, conhecido como uma das grandes navegações. Em 1957, o Tratado de Roma estabeleceu a Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atômica, Euratom. Posteriormente, em 1967, a Euratom funde-se, constituindo com a Comunidade Europeia e iniciando a trajetória que eliminaria as restrições relacionadas à circulação de pessoas, capitais, mercadorias e serviços, com as prioridades e oficializações do mercado comum supremacial. A crise europeia envolve, entre duas razões, a baixa sincronia existente entre os elementos político-institucional e econômico-financeiro na estrutura do bloco, associadas ao descontrole das contas públicas de algumas noções de zona de euro. Em Portugal, Itália, Grécia e Espanha, que formam o chamado grupo de PIGS, são os países que se encontram em posições delicadas dentro da zona de ouro, pois atuaram de forma mais indisciplinada nos gastos públicos e evadiram-se excessivamente. A União Europeia, apesar de ter recusado, por exemplo, a entrada da Turquia várias vezes, não possui uma política de restrição dos novos membros, tendo aceitado a inclusão de muitos países ao longo dos anos. Então, a União na Europa, apesar dela ter recusado, por exemplo, a entrada da Turquia várias vezes, ela possui uma política de novos membros, tendo aceitado a inclusão dos novos países ao longo dos anos. Galera, bom estudo para vocês, e eu espero que com essas explicações vocês respondam as questões 1 e 2 da apostila do quarto bimestre. Qualquer dúvida, é só vocês estarem me chamando.